Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete que vai partilhar a Palavra de Deus para nós antes de irmos para a meditação. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria que ela passe à frente e nos dê a graça de um coração acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria poder estar aqui com você novamente, poder chegar na sua casa, neste programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você hoje a abrir a sua palavra em Fésios capítulo 4 do versículo 1 ao 7 e do 11 até o 13 que vai nos falar assim. Exorto-vos pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra hoje vem nos exortar e nos ensinar algo precioso à nossa fé e à nossa igreja. Olha o que o versículo 7 vai falar. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. A cada um de nós. Quer dizer que todos nós que somos batizados, todos nós que um dia tivemos o batismo, tivemos um encontro com o Senhor, tivemos um chamado, tivemos algo que Deus nos chamou, nos tocou, Deus colocou ali no nosso coração uma vocação. Uma vocação de cristão. Uma vocação de seguidor dele. Uma vocação de homens e mulheres que ao ser chamado por Jesus, entendendo esse chamado, começaram a despertar no seu coração o desejo de fazer algo. O desejo de fazer parte do corpo de Cristo. Eu e você somos homens e mulheres que um dia, através do nosso batismo, nós nos tornamos pertença a uma igreja. Eu sou pertença à igreja católica apostólica romana. Eu sou pertença e faço parte do corpo de Cristo e tenho minha vocação. E tenho certeza que você também faz parte da igreja católica e também tem uma vocação. A palavra de Deus, ela vai falar que nós somos convidados a crescer nessa vocação. Cada um ao seu modo de ser. Cada um do seu jeito de ser. Nem todos serão sacerdotes. Nem todos serão homens que só vão pregar a palavra. Cada um tem. Olha o que a palavra vai falar. Uns evangelistas, outros profetas, outros doutores. Cada um com seu dom. Olha que alegria, meus irmãos. A igreja num todo, nós todos juntos formamos esse corpo de Cristo e evangelizamos o amor de Deus ao mundo. Essa é a nossa perfeição. Por quê? Porque cada vez que eu me envolvo com a palavra de Deus, cada vez que eu me coloco a servir, cada vez que eu adentro essa graça que é ser discípulo de Jesus, Jesus vai me transformando. Por quê? Porque eu preciso estar perto dEle. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso seguir alguém. E esse nome é Jesus Cristo. Então, o que acontece na nossa vida? Todas as vezes que nós aceitamos esse desafio, a gente vai se achegando ao nosso Mestre. E Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos deixando todos os dias como um barro que vai sendo trabalhado. Sabe? Aquele barro que precisa ser trabalhado diariamente para ser um vaso maravilhoso. Assim, eu e você precisamos ser também nas mãos do Senhor. Esse vaso que quer fazer parte dessa família, mas precisa se deixar moldar. É isso que o Espírito Santo vai fazer. E através de todos nós que deixamos nos moldar pelo Senhor, a gente vai se fazendo uma igreja. Uma igreja de Deus. Uma igreja de Jesus. A verdadeira igreja. Aquela igreja que Jesus veio neste mundo e simplesmente foi Ele que colocou na terra. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você que está aí muitas vezes que é batizado, você que muitas vezes está afastado dessa igreja, meus irmãos, lembra desse encontro que você teve com Deus. Ou se você não teve ainda esse encontro, busque ter. Busque a igreja. Busque o sacerdote. Busque as irmãs. Busque estar dentro dessa igreja. Porque é um convite para mim e para você hoje. Fazermos parte do corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus, Ele vai falar claramente para nós. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Que atua acima de todos, por todos e em todos. É esse Espírito Santo que faz, que encaixa, que leva eu e você a nos tornarmos uma nova criatura. Todas as vezes que nós nos deixamos moldar. Todas as vezes que a gente vem até a igreja e fala, eu quero fazer parte. Fazer parte de um projeto. E qual que é o projeto de Deus? levar os seus filhos para o céu. Sabe, meus irmãos, o mundo precisa de homens e mulheres autênticos. Que busque essa unidade na igreja. Que busque ser homens e mulheres que têm essa decisão. Eu quero fazer parte do corpo de Jesus Cristo. E você tenha certeza que Deus vai te moldar. Deus vai te ungir. Deus vai fazer de você uma nova pessoa. Para que você possa testemunhar esse Jesus que veio para nos salvar. E que quer salvar não só você. Não só a sua casa. Mas quer salvar a todos. E precisa e quer precisar de mim e de você. Que o Espírito Santo possa hoje suscitar esse desejo no seu coração. Que você sinta-se acolhido pela igreja. E que você sinta-se pertença da nossa igreja católica apostólica romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.